Meus amigos e queridos patriotas, sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Hoje, trazemos uma notícia impactante e histórica. Deu tudo errado para Nicolás Maduro e Glaze Hoffman. A força do povo mostrou quem realmente tem o poder. Para adentrarmos neste assunto, peço a sua ajuda através do seu gostei e também compartilhando este vídeo. Sei que você é patriota, assim como eu, então nos ajude dessa forma, pois juntos somos... Não há caso de ditador sair pelo voto. Só há caso de ditador usar um arremedo de eleição para tentar legitimar-se. Mas só será legítimo se tiver a permissão do povo. E o povo reagiu na Venezuela. Derrubando estátuas de Chávez. Rasgando imensos cartazes de culto à personalidade de Maduro. Eu praticamente estou dizendo isso para mim. Ingenuidade a nossa, dos que queríamos acreditar que um ditador pudesse submeter seu poder ao voto. Que sonho, né? Imaginando que o ditador... Nada contra o motorista de ônibus. Mas ele era motorista de ônibus. Essa é a formação dele. Para, dirige bem e tal. Um veículo grande, cheio de gente. Só que um país é maior que um ônibus. E um país com a riqueza da Venezuela. Riqueza de subsolo. Inesgotável. Principalmente petróleo. E importar petróleo. Isso é... A gente olha assim, é o maior sintoma de desgoverno. E aí... Mas ele está gostando de ter poder. Aí ele vai entregar... Faz uma eleição para entregar o poder? Não. Ele faz uma eleição para ser confirmado. Nem que seja na marra. Segundo a oposição, com 73% das atas, né? Gonçalves derrotou Maduro com grande diferença. O que é corroborado pela contagem independente. Que deu 66% para Gonçalves. O embaixador Eduardo Gonçalves. E 31% para Maduro. Mas o resultado oficial... Oficial significa que é de governo. Tem muita gente que fala assim... Ah, a minha declaração oficial... Não. Só se você for governo. Isso não é a sua declaração, ponto final. Oficial é algo que é de governo. Mas foi de 51,21% para Maduro. Talvez um percentual tabelado por já conhecido algoritmo. No dia das eleições, agiu a polícia eleitoral. Fechando ou abrindo lugares de votação. E boa parte das atas não foi considerada. O sistema eleitoral saiu do ar antes de chegar a 80% das atas de urnas. E pronto. Não chegou a 80% e aí, então, tá bom assim, divulga. Proclama o resultado. Aí, todo mundo proclama, né? O oficialismo de lá é todo um só. É Maduro. Em qualquer dos três poderes. As duas candidatas mais fortes, a Maria Corina Machau e a Corina Yunis, foram tornadas inelegíveis. Enfim, tudo como se deveria esperar de uma ditadura, se não houvesse a ingenuidade animada da nossa, da minha esperança. Depois que passa, que a gente vê que foi ingênuo. Ingenuidade para jornalista é pecado grave. O jornalista tem que ser sempre cético. Não pode acreditar na primeira versão. Tem que duvidar sempre. Porque só a dúvida conduz à luz, à verdade. Né? Essa mulher é uma heroína. Eu tô acompanhando os eventos que estão acontecendo na Venezuela. Eu não vou mentir pra você. Eu tô emocionado, cara. Tornou ela inelegível. Mesmo assim, ela foi lá, fez a campanha pro seu candidato, o Gonzalez. Muito mais do que o próprio candidato. Ela tomou frente em libertar a Venezuela. Uma mulher. Uma mulher está enfrentando uma ditadura. E tá levando o povo à loucura. Daí vem o resultado. Fraudado. Todo mundo já acompanhou que tá fraudado. E ele vai tentando... E o Maduro começa a tentar intimidar. Matar manifestantes. Prender e sequestrar os mesários. Espancar as pessoas nas ruas. Já prometeu que vai prender todo mundo que estiver indo em manifestações. Tentando colocar medo nas pessoas pra que elas não compareçam às ruas. Exatamente como o Moraes fez aqui no Brasil. Diga-se de passagem. E ao invés dessa mulher ficar quieta ou fugir da Venezuela, ela comprou a briga. Ela tá todos os dias, ela dá entrevista internacional, ela chama o povo pras ruas. E agora, ela chamou a população da Venezuela, a população que quer viver em um país livre e democrático, pras ruas neste dia, sábado. Maduro jogou toda a artilharia na esperança de que o medo fizesse as pessoas ficarem em casa. Mais ou menos como o Moraes fez no Brasil. E essa mulher, essa mulher, cara, olha, eu vou ficar emocionado, eu vou fazer o vídeo, mas não tem como. Essa mulher, Maria Corina Machado, enfrentou tudo isso, chamou o povo pras ruas. E essa mulher tá fazendo história, gente. Eu vou trazer algumas imagens pra vocês. Aqui, a polícia, tentando impedir ela de subir no carro de som. A polícia da Venezuela, tá? Que são mercenários assassinos. A mulher vai lá, enfrenta a polícia. Gente, essa mulher é espetacular. Que que é isso? Essa mulher, deixa eu aumentar aqui um pouquinho. Essa mulher é espetacular. Minha veículo, a autoridade, sou eu, ok? Eu não aprecio o caminho de circulação. Eu estou publicando o documento do senhor. Não tenho nada com você. Sim, sabe o que está fazendo. A minha, amigo, regla. Disculpe. Ok, seguimos. Isso é tudo. Vamos. Adelante. Quintem-nos a moto, por favor. Estamos apurados. Vámonos. E a outra, senhor. Vámonos. Ela enfrentou a polícia nacional bolivariana. Beleza. Daí chega a mulher. Olha a multidão. O povo. Não, deixa eu te explicar uma coisa. As manifestações como essa estão acontecendo em todas as cidades da Venezuela. Venezuela, na Itália, está acontecendo nos Estados Unidos, está acontecendo em vários países do mundo. As pessoas, as pessoas que fugiram da Venezuela nos últimos 20, 30 anos, estão indo para as ruas nos países em quais elas foram para pedir liberdade e justiça e democracia na Venezuela. Era essa cena que é muito forte. cara do céu. Meu Deus. Olha lá. E aqui, essa mulher. O engraçado é que cadê o Gonzalez? Cadê o presidente? Né? Cadê o presidente? Cadê o presidente? Cadê o presidente? Obrigado.